Muito boa tarde, eu quero saudar todos aqueles que acompanham o site da Mundo Geo Connect. Estamos aqui na feira América Latina 2013. Estamos representando a SatLab no Brasil, uma empresa de equipamentos de GPS de última geração, com equipamentos extremamente modernos e somos representantes oficiais para todo o Brasil. Estamos à procura de representantes oficiais para poderem representar a nossa marca aqui no Brasil. Oferecemos soluções ao usuário em termos de operação das mais variadas formas, importação, exportação em DXF, Shapefile. Então temos um produto para o usuário muito simplista, com uma excelente relação preço-qualidade. E para qualquer informação, o meu contato é ddd31-8834-7193. Meu nome é Carlos Pimentel, trabalho na área das geossciências e sou representante para o Brasil da SatLab. Para qualquer informação, esse é o meu contato, estou à vossa inteira disposição e esta é a nossa linha de produtos. Nós temos a base Rover, SatLab, taxa de transferência até 20 Hz, com todos os protocolos. As placas, elas são de última geração, baterias com o dobro da capacidade para operação em campo. Também temos o SL300, que é uma controladora voltada para GIS, com capacidade de trabalhar em sistema GNSS, que acoplado com uma antena externa, ela permite, portanto, ter precisões centimétricas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho